Segura a morena! Tudo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar Se eu pedir sem volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta pra você entrar Se eu pedir sem volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora pra você entrar Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Faz tempo que a gente tava separado Eu nem imaginava o quanto te desejo Pensei que o nosso amor era quase encerrado Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar Se eu pedir sem volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora pra você entrar Se eu pedir sem volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Pelo amor de Deus, não me diga não Pelo amor de Deus, não me diga não Mesmo te amando, não me diga não Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade? Pelo amor de Deus, não me diga não Pelo amor de Deus, não me diga não Pelo amor de Deus, não me diga não E mesmo te amando, não me diga não Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade? Pelo amor de Deus, não me diga não Seria tão bom Mas te faço sofrer Eu pujo da dor Na solidão E como um espelho te olhando Vejo o meu bravo medo Mesmo te amando Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade? Pelo amor de Deus, não me diga não E como um espelho te olhando Vejo o meu bravo medo Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade? Pelo amor de Deus, não me diga não E como um espelho te olhando Vejo o meu bravo medo Mesmo te amando, não estou seguro Não estou seguro, será que é verdade uma ilusão?